Saudações! Começa agora mais uma edição do programa da TV Surdo. Hoje, o programa mais inclusivo de Moçambique traz-lhe muitas ações que estão a ser desenvolvidas para melhorar o bem-estar das pessoas com deficiência. Antes de prosseguirmos, vamos aos destaques que hoje preparamos para hoje. A juíza lança livro para facilitar consulta e interpretação dos direitos das pessoas com deficiência. O governo avalia a implementação da ajuda a pessoas vítimas de minas. O objetivo é garantir que a sua reinserção social seja bem-sucedida. Internet agora é de borla, no Jardim Condu, na cidade de Moçambique. Conheça os detalhes deste projeto e de outras notícias nos próximos minutos. Aqui no programa da TV Surdo. Você tem corimento? Ele apresenta uma cor diferente do branco? Então vá ao hospital. Pode ser uma infeção. O corimento é comum em mulheres. Ele é sinal de que a vagina apresenta algum tipo de infeção ou irritação. Por isso é importante visitar de imediato um ginecologista. Muitos acreditam que a má higiene é a principal causa. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e associações moçambicanas que trabalham na área da pessoa com deficiência estão preocupados com a situação desta classe social. Em causa está a inserção de pessoas vítimas de engenhos explosivos. O que nós queremos é que esta pessoa se sinta útil, não como se fosse alguém rejeitado à parte da sociedade. Porque todos nós temos de contribuir com os nossos esforços para o bem desta sociedade. Para o efeito, estas associações reuniram-se em Maputo para avaliar a atual situação de apoio a estas pessoas. Com o objetivo de fazer uma reflexão sobre a implementação do plano de assistência às vítimas do Mínio. Sabendo que este plano foi aprovado pelo governo e tem algumas ações que são desenvolvidas. E no âmbito destas ações é preciso conhecer o nível de realização das atividades. Então, desta forma, nós estamos a fazer a avaliação. De acordo com Lúcia Machave, do Ministério da Saúde, é tarefa do governo prestar apoio a esta classe social. Então, cada ministério normalmente tem as atividades direcionadas para a assistência à vítima de minas. O Ministério da Saúde, dentro deste plano, também tem as suas atividades. O que tem a ver com a assistência, a avaliação dos pacientes, a reabilitação destes indivíduos e a entrega de meios de auxiliares de mobilidade. O encontro foi promovido pela Rede de Assistência a Pessoas Vítimas de Minas. Foi lançado em Maputo um livro que aborda o acesso à justiça para pessoas com deficiência. O livro é da autoria da juíza Maria Laura, que foi inspirado pelas situações por ela vivenciadas ao abordar questões sobre pessoas com deficiência ao longo de sua carreira. A obra tem apoio da Associação Moçambicana de Juízes. Pessoas com deficiência já se podem informar sobre os seus direitos. A boa nova surge depois do lançamento do livro O Direito ao Acesso à Justiça para a Pessoa com Deficiência. Da autoria da juíza Maria Laura, com o objetivo de garantir a inclusão social. Eu penso que é uma reflexão para todos nós. Não é só para a pessoa com deficiência, né? Toda pessoa é suscetível de ser deficiente. Eu posso acordar e no dia seguinte ser deficiente. Então nós não podemos pensar que os outros é que são deficientes. O lançamento da primeira obra e feita por uma juíza para dizer que a sociedade está a ganhar a sensibilidade necessária para falar sobre esses assuntos como forma de quebrar mitos, tabus e a discriminação. Para Carlos Mongane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, o lançamento do livro é oportuno, pois surge numa altura em que a acessibilidade de instituições públicas continua a ser um desafio. O acesso à justiça, como se sabe, é muito complicado para o comum de Moçambulado. Desde logo, olhamos para as instalações onde funcionam as entidades que fazem a administração da justiça, olhamos para o ritual que é em prédio lá, que às vezes é de difícil compreensão. Se é difícil para o cidadão comum, mais complicado é para aquele que goza de algum tipo de deficiência. A situação de turcos, por exemplo, preocupa a classe dos juízes, pois há muita informação que não chega a eles. Trabalho diretamente na administração da justiça. Então, como juíza, detetei determinadas situações em que a pessoa com deficiência enfrentava alguns entraves no meu local de trabalho. Podemos falar do surdo que não consegue ouvir aquilo que está a ser dito pelas partes no processo. Este é o primeiro livro que aborda os direitos da pessoa com deficiência no país. Enquanto os juízes se preocupam com o direito à justiça para pessoas com deficiência, o Ministério da Criança, Gênero e Ação Social quer continuar a ajudar as vítimas de engenhos explosivos a se reintegrarem na sociedade. O projeto tem o seu início de implementação em 2018. O curimento é uma característica de natureza feminina. Ele não é necessariamente sinal de doença. Pode representar mudanças no corpo, como, por exemplo, a ovulação. Trata-se do curimento normal. Porém, existe o anormal, que se manifesta geralmente por ser de cor amarelada ou cinzenta e por mau odor, podendo ser sintoma de alguma doença. São dois tipos de curimento que as pessoas têm. Existe um branco e um amarelo. O amarelo é quando a pessoa tem doença. A própria higiene deficiente pode levar a doenças que podem se manifestar com o curimento. A dor e a ardor ao urinar são sintomas que, juntamente com o curimento, denunciam a existência de alguma doença. normalmente a dor não é causada pelo próprio curimento. Pode criar irritação, pode manifestar-se com um comichão. Portanto, o curimento vai ser mais um sinal de uma doença que a mulher já apresenta. Em caso de qualquer um destes sinais, o aconselhável é recorrer a um posto de saúde. Primeiro, ir ao centro de saúde ou ficar mais próximo para ter informações sobre a doença. Por vezes pode, não ser curimento. Se tiver problemas de curimento, a doença tem que logo se dirigir ao hospital. Em vez de estar em casa, a ficar, deixar sempre estar, se sentir mal, porque aquilo ali já depois transmite outras doenças. Não ter o hábito de usar casinhas úmidas e não gostar de usar roupas muito apertadas. Mas o mais importante são as medidas de prevenção. Preciso ter proteção, ter um processo protegido para não apanhar micro-organismos. O currimento pode ocorrer em qualquer idade, de crianças a idosas, sendo mais frequente durante a idade reprodutiva da mulher. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa. Voltamos daqui a poucos minutos. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Média inclusiva. Olá. Está a assistir o programa da TV Surdo. Estamos na segunda parte do programa mais inclusivo de Moçambique. Começamos esta segunda parte com uma notícia boa para os amantes da internet. Foi inaugurado no Jardim Tunduro, na cidade de Maputo, um centro de internet grátis, através de uma rede Wi-Fi. Esta é a primeira fase do projeto. Pretende fazer o mesmo noutras cidades do país. Acompanhe mais detalhes com o Abdul Ibrahimu. O Jardim Tunduro, na cidade de Maputo, tornou-se o primeiro centro de internet gratuita no país. Este foi instalado pelo Instituto Nacional de Comunicação em colaboração com o município de Maputo e tem por objetivo garantir uma maior aproximação dos munícipes ao mundo. A instalação de um serviço gratuito de internet passa por acesso ao público é uma ação de imensurável repercussão. Os cidadinos de Maputo passam a contar com uma ferramenta para se conectarem ao mundo para a busca do conhecimento científico, informação, lazer, entre outras aplicações de utilidade social, econômica e cultural. Para Carlos Mesquita, Ministro dos Transportes e Comunicações, este serviço vai ajudar aos estudantes nas pesquisas. Com a instalação de internet de qualidade sem qualquer custo para o utilizador, auguramos estar a contribuir para a melhoria da vida dos munícipes, particularmente dos jovens e estudantes que fazem do Jardim Tunduro local, predilecto para a melhor exercitação. Mesquita desafia o Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique a expandir estes serviços pelo país. Que Moçambique não é só Maputo e Maputo não é só Tunduro. Só alcançaremos os benefícios da internet se todos os moçambicanos tiverem um igual acesso. assim, exortamos e desafiamos a autoridade reguladora das comunicações, os operadores de telecomunicações e a todo o nosso setor empresarial e académico a avançar com mais ações do género, não só na capital do país, como também em outros pontos para contemplar mais moçambicanos. Queremos em breve inaugurar acessos iguais na Matola, na Sanala, no Chiveza, na Micopo, Paquitiquete, Xingodze. Os utentes do Jardim apoiam a iniciativa e dizem que vai ajudar a realizar algumas tarefas académicas. Como estudante, às vezes temos tido trabalhos na escola, então com a internet disponível aqui eu acho que vamos, vai nos ajudar para realizar os trabalhos. e com a implantação da internet livre, isso vai facilitar o acesso à internet cá para nós da cidade de Maputo. Os utentes, sim. A inauguração da internet livre no Jardim Tunduro enquadra-se nas comemorações dos 25 anos do Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique e 130 da cidade de Maputo. Esta sim é uma boa nova. agora posso ir ao jardim num dia de calor e ficar navegando e até assistir aos programas da TV Surdo. Muito bom! Porque estamos a falar de tecnologias, vamos trazer uma abordagem com jornalistas em relação a este assunto, concretamente entre os aparelhos de fotografar. Estamos a falar de smartphones, máquinas digitais e o modo antigo de fazer fotografia e jornalismo. Abdul conversou com jornalistas fotógrafos profissionais para entender como estes têm recebido as atuais tecnologias no dia a dia da sua profissão. As novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram para o mundo facilidades na vida das pessoas. Profissionais de várias áreas como jornalistas por exemplo passaram a ver o seu trabalho cada vez mais simplificado contribuindo para que melhorem a qualidade dos serviços prestados. As tecnologias são bem-vindas e também a tecnologia veio para facilitar o nosso trabalho. No Brasil por exemplo nos tempos tidos assim que estou aqui a trabalhar para descobrir o jogo ir à redação para ir revelar coisas fotografias é para isso levar o seu tempo mas com as novas tecnologias eu daqui do campo já envio o material para a redação. conseguimos ver logo a fotografia de que está boa se não estiver boa eliminamos enquanto na altura tínhamos que ir ao laboratório às vezes não sabíamos o que estava no filme se falhamos ou estava certo. Mesmo assim alguns fotojornalistas ainda preferem modelos antigos em detrimento da tecnologia moderna. o fotojornalismo atual acho que acaba perdendo alguma credibilidade porque acho que as coisas são feitas de qualquer maneira por causa da facilidade com que com que a nova tecnologia atrás acho que há falta de rigor no jornalismo atual mas acho que este é o caminho temos que nos adaptar a ele mas comparando o jornalismo antigo e este atual eu sei que as pessoas vão achar estranho mas eu ainda preferia o antigo porque antigamente tu conseguias arranjar referências hoje é difícil arranjar referências porque acho que parece que todos estamos no mesmo nível a maior dificuldade prende-se com a sua segurança durante a cobertura de eventos fui agredido a cobrir um jogo estava a jogar eu lembro o Ferrovaro do Maputo o primeiro de maio no final do jogo houve ali uma confusão dos adeptos pronto eles estavam a reclamar alguma coisa dirigiram-se a tribuna para quem conhece a tribuna do estado da Machado partiram lá os vidros aliás o portão de vidro que dá acesso à tribuna do horo eu registrei aquele momento então pronto alguns dirigentes do Ferrovaro do Maputo não gostaram caíram em cima de mim agrediram até arrancaram a câmera fotográfica e pronto aquelas imagens que eu havia feito ali até ajudavam o próprio Ferrovaro do Maputo o que eu conseguia até foderar algumas pessoas e que vandalizar o fotojornalismo moçambicano é uma área relativamente nova com pouco mais de 40 anos Diante deste debate continuo com a convicção de que vamos sempre precisar de um fotógrafo sem com isso se importar com o equipamento que ele vai portar Quem não quer ter uma máquina fotográfica para testemunhar uma inauguração? Ou testemunhar o seu casamento ou até mesmo um desfile de moda? Hum desfile de moda? Em Moçambique já é um pouco difícil Por quê? Com que bases fazes essas afirmações? É que as modelos estão a reclamar de mais eventos de moda no país Para elas o evento de moda a cada ano para um país como o nosso é muito pouco É verdade Elas dizem que a falta de passarelas condiciona o seu trabalho o que faz com que as modelos não consigam sobreviver através dele Modelos moçambicanos reclamam maior abrangência do único evento de moda que se realiza no país o Mozambique Fashion Week Parece apenas no final do ano um evento que é o único popular em Moçambique posso assim dizer que também não abrange todo o Mozambique o que é mais uma menos é uma menos valia para o nosso país porque só nós jovens de Mapu ter que participarmos desse evento Eles dizem que este fator condiciona o seu trabalho tornando difícil viver de moda no país Aqui no país não é possível viver só de moda porque ainda não está muito desenvolvida essa área de moda diferente dos outros países que a pessoa pode simplesmente viver de moda Em relação ao futuro os modelos dividem opiniões uns esperam vincar na moda e outros preferem buscar o sujo em outras áreas Eu tenho uma vida além de ser modelo sabemos que em Moçambique não é possível viver apenas exclusivamente sendo modelo e eu sou uma forma no ramo da arquitetura O meu sonho é de me tornar uma modelo internacional ser conhecida pelo mundo inteiro e espero conseguir isso algum dia poder sair para fora e mostrar um trabalho Vasco Rocha da organização do evento diz que os desafios continuam os mesmos Continuar a potenciar aquilo que é a criatividade do jovem moçambicano do estilista criar oportunidades para os modelos para toda a indústria fotógrafos maquilhadores cabeleireiros O Mozambique Fashion Week é um evento cultural e artístico que se realiza ao longo de 13 anos Nós vamos a mais um breve intervalo voltamos na última parte do nosso programa com a rubrica Mais Vida e Aula de Língua de Sinais Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida Instale E já está É fácil de usá-lo Possui uma interface bastante interativa De que está à espera? Baixe agora TV Surdo Mídia Inclusiva Olá Estamos de volta ao programa da TV Surdo Esta é a terceira e última parte E começamos com a rubrica Mais Vida Abdul fez uma visita à bailarina Mariana Tembe Ela dança de tudo mas também é atriz e já teve uma participação no filme Corpo e Alma Olá Sejam bem-vindos a Mais Vida Nos próximos minutos vou conversar com Mariana Tembe que há mais de 10 anos é bailarina foi uma das personagens do filme Corpo e Alma onde viajou para Holanda na divulgação do filme e trocas de experiência Atualmente trabalha na cultura e arte no Alto Maé como bailarina Marina pode me contar um pouco como aprendeu ser bailarina? Olá desde já agradecer pelo convite eu começo a dançar em 2006 quando uma colega abordou-me na rua Vitória Massim então ela falou do projeto sobre dança e a primeira vez foi um pouco estranho então eu fui o primeiro dia não foi agradável o segundo dia o terceiro acabei gostando assim de partindo acabei gostando e comecei assim a dançar e de lá para cá nunca mais consegui como é que olha para essa sua profissão? é uma profissão comum que nem as outras eu gosto de dançar acho que porque essa profissão tem uma particularidade um pouco um pouco assim porque trabalhamos com a expressão então é uma outra forma de poder me expressar para além de ser verbalmente então eu acho que é uma profissão que fala que consigo falar comigo consigo manter a comunicação com o meu interior então eu acho que é uma profissão que me completa vamos acompanhar os números da Mariana nós voltamos e aí e aí a O Zé, depois de termos acompanhado aqui com os números da Mariana, Mariana, qual é o teu sonho? Ah, que questão. Ai, dificilmente eu posso dizer qual é o meu sonho, porque acho que são, não sei. Chega um momento para eu dizer, não sei qual é o meu sonho, porque é uma lista, né? E depois da lista eu não consigo ver qual é a prioridade. Mas talvez continuem a dançar, eu gosto de dançar, é algo que até então me move. Então eu acho que eu sinto que faço por mim, não por ninguém. Então, agora acho que são... E como é que a sociedade olha para si como bailarina? Bom... Sendo uma jovem quando sente, certo? Eu não sei. Sinceramente falando, eu não sei, porque eu já faço a minha parte. Então o que vem da sociedade, é um pouco difícil porque não pensamos de igual forma. Mas até então eu recebo comentários positivos, porque eu acho que... Eu acho que eles conseguem ver que afinal de contas as pessoas com deficiência, ou melhor, as pessoas com deficiência, já é essa a particularidade, mas não só com pessoas com deficiência, mas certas pessoas, né? As pessoas com deficiência, dão o melhor de si cada dia que fazem. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte, não espero muito assim da sociedade, porque eu já faço a minha parte. Agora, o que vem deles para mim, bom, se for algo bem-vindo, é bem-vindo, mas eu faço a minha parte. Então, a sociedade, acho que eu não espero muito assim, eu já faço a minha parte. Muito obrigado, Mariana, por termos recebido, aliás, termos mostrado algumas das suas artes, dos sonhos, enfim. Muito obrigado por ter assistido o convite do Mais Vida, no programa da TVC, por termos aqui a debater sobre como é a tua carreira. Eu que agradeço, é uma hora estar a participar, nessa rubrica, é uma hora. Muito obrigada e podem contar comigo para mais vezes. Obrigada. Obrigada pelo convite. José, muito obrigado a si, caro amigo telespectador, que esteve na nossa companhia, pela audiência, pela preferência. E nós voltamos daqui para sete dias. Até lá. Linda entrevista. Agora, aprenda a dizer os nomes de alguns animais em língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Aprenda a dizer os animais. Como pode dizer leão em língua de sinais? Vamos dizer juntos. Leão. 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 Girafa. Elefante. Zebra. Zebra. Leão. Elefante. Leão. Elefante. Zebra. Leão. Eleão. Elefante. Elefante. Zebra Girafa Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até a próxima. Bom, é com a aula de língua de sinais que chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Sul. Muito obrigada a você, telespectador, que esteve ligado ao nosso programa. Por favor, partilhe o nosso trabalho com todos os seus contactos do Facebook. Nosso encontro está marcado para daqui a sete dias, no mesmo horário. Passe bem.